Oi, pessoal! Muitos de vocês têm perguntado acerca da minha etapa agora de hipertrofia. Como é que funcionou essa questão de hipertrofia? Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês. Basicamente, quando eu penso em hipertrofia, eu tenho que pensar em três esferas do corpo. Porque é uma sucessão de processos que vai chegar ao objetivo de ganhar a massa magra. Então, como é que funciona? No primeiro momento, eu tenho que ter um treino de alta intensidade eficaz para lesionar, romper minha fibra muscular. Quando eu fiz isso, eu estou sinalizando o que eu quero hipertrofiar para o aporte nutricional dar conta. Então, eu estou direcionando, no caso, o meu processo. Então, pensando que eu teria feito um treino de alta intensidade, um treino eficaz que fez lesão de fibra muscular, em treino, na esfera de treinamento, eu ainda teria que pensar no descanso muscular, que é quando realmente a hipertrofia acontece, é quando a fibra muscular vai se reconstruir. Então, nesse descanso, período de cerca de 48 horas, eu vou estar nutrindo esse músculo, essa fibra rompida, e vou estar fazendo hipertrofia. Então, a importância de uma boa divisão de treino também, para não dar lesão sobre lesão de fibra muscular, dificultando a reconstrução. Então, passei desse pilar número 1 de treino e estou entrando no pilar alimentar, já estou em reconstrução. Uma alimentação funcional, anti-inflamatória, com boa circulação sanguínea, vai fazer um melhor processo de hipertrofia. Por quê? Porque quando nós estamos mais oxigenados, a fibra muscular, o músculo está mais oxigenado, tem menos catabolismo. E os processos também ocorrem melhor, quanto mais vasodilatação a gente tem, melhor circulação sanguínea. Porque a gente consegue transportar melhor micronutrientes. E micronutrientes, como eu estou sempre falando, que são vitaminas e minerais, são co-fatores de processos hormonais ou de processos metabólicos. Então, eu quero uma síntese proteica boa, eu tenho que ter meus co-fatores minerais e vitaminas ali. E essa síntese proteica boa vai estar acelerando a minha reconstrução muscular. Então, aí a gente começa a ver que a alimentação, ela vai ser o combustível para a recuperação dessa fibra rompida. Então, tem como acelerar essa recuperação e acontecer uma hipertrofia de maneira mais rápida. Então, alimentos que eu gosto para hipertrofia são ambientes que trabalho com médio, alto e G no meu método lá, em nutrição esportiva. Para biotipos, depende do biotipo metabólico. Então, raramente vai fazer hipertrofia com controle de G, a não ser que é um metabolismo do tipo um endomorfo, mais um morfo lá pela clínica. Então, na verdade, os alimentos vão variar um pouco conforme biotipo e metabolismo e objetivo. Aí a gente entra ali num terceiro pilar, que é o pilar médico. Então, não basta eu treinar e romper minha fibra, não basta eu botar a demanda nutricional necessária para dentro, eu tenho que processar essa demanda. Para eu processar essa demanda, quem faz isso é o metabolismo, como eu falei, que a alimentação ajuda, naturalmente, a subida de metabolismo, a melhora de metabolismo. Contudo, o protocolo médico, ele entra mais a fundo numa questão de metabolismo. Somente o médico vai poder botar doses de vitaminas e minerais X, somente o médico pode entrar com medicamentos que fazem otimização metabólica. Então, nada mais é do que um complemento, no caso do trabalho da nutricionista e do preparador, o médico. Ele é um acelerador, ele é o capitalizador do resultado. Isso para quem tem metabolismo saudável. Então, quem tem metabolismo saudável, otimiza, faz up metabólico, acelera o resultado. Quem tem o metabolismo que nem saudável é, mais ainda essa esfera fica relevante. Por quê? Porque se meu metabolismo não está saudável, de forma alguma, ele vai processar o resultado de treino de dieta. Então, tem pessoas que têm alguma deficiência metabólica, desequilíbrio hormonal. Então, treina, 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 come bem e não evolui. Então, isso acontece muito, por ter um downgrade metabólico muito significativo. Causas, idade avançada, 30, 40, 50 anos. Quando o metabolismo não está naquela potência dos 20, começa a dificultar o resultado. Então, se não tem o apoio do médico para fazer o up metabólico dentro do eixo da saúde, respeitando esse limite, perde performance. Indicativos que seu metabolismo pode estar baixo, independente da idade. Às vezes pode acontecer antes, mas geralmente mais com idade. Mas, claro, que tem casos clínicos que o médico, nutricionista pode avaliar. Que pode ser indicativo de acontecer isso antes também. Fadiga. Fadiga, geralmente, cansaço extremo. Desequilíbrio mineral, vitamínico ou hormonal. Falta de libido. Falta de libido também é déficit hormonal, muito. Além de fatores psicológicos que devem ser em outros casos. Questão de... Então, eu falei fadiga, falei libido. Ainda posso falar metabolismo lento, processamento lento. Aquelas tendências em górdia exagerada. Lembrando que ainda, essa questão de deficiência de epimetabólico não é só estética. Não é só a massa magra que você começa a perder quanto ainda é o grade metabólico. Não é só a gordura que você começa a acumular mais. Você perde também massa óssea, se você não está com o metabolismo regulado. Por isso que lá, pelas tantas, falam a osteoporose, doença de indivíduos com idade avançada. Porque sofreu um downgrade metabólico que nem a massa óssea preserva mais. Então, a gente está falando de saúde, não é só de estética que não. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa conexão. Que fala um pouquinho das três esferas do corpo. E da importância das três. Porque o médico não é essa preco, não estou doente. Porque eu não estou com a performance ideal tanto. Então, muitas pessoas me perguntam qual o papel da medicina. Qual o papel da medicina no teu método? Esse é o papel da medicina. É ajustar o metabolismo, prevenir patologias. Mas também fazer up metabólico. Dar mais qualidade de vida para as pessoas e resultados. Tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.